Oi, 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 eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês, hoje nós vamos fazer a nossa fantasia bandinha Olha só que linda que é essa peça, gente, é maravilhosa essa peça, bora lá fazer ela, então É rapidinho, mas antes eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito ainda no nosso canal, que se inscreva E ative o sininho para receber as notificações, assim toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanhe nas nossas redes sociais Temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Facebook, meu Instagram particular e vou amar encontrar vocês por lá Bora lá, então? Vem comigo, é rapidinho Bora, então fazer a nossa fantasia bandinha Vamos precisar de três botãozinhos, tá? Uma meia argola Dois pedaços de velcos Setim branco para filete da manga e a gola, quatro vezes gola, duas vezes filete da manga Para a mãozinha, você usa o feltro, tá? Aqui eu tô usando o cóton, né? Porque eu também usei na outra peça, eu usei piquei, mas aqui eu vou fazer com o cóton Vamos ver como que vai se sair aqui o cóton Mas o ideal é o feltro, tá? Então, como eu não tenho da cor, então eu vou usar aqui o cóton, tá? Então, esse molde aqui uma vez Esse aqui uma vez e a mãozinha você vai colocar assim Vai escrever com a caneta, né? Estricular com a caneta aqui Para depois você passar a costura duas vezes, tá? Aqui eu tô usando o tricoline no preto, tá? Aqui é o peitilho, uma vez Filete pra guia, uma vez O corpo, duas vezes, tá? A manga eu tô usando o tule, duas vezes Sainha, uma sainha a um, né? Sainha a um, duas vezes E a saia maior, uma vez, tá? Então, esses são os moldes que a gente vai precisar Vamos começar fazendo o que a gente tem com linha branca Já que a gente já está com a linha branca, tá? Então, bora fazer as nossas peças aqui com linha clara Então, vamos lá Vamos pegar a nossa gola Essa fantasia aqui, muita gente tá me pedindo, tá? Por isso que eu tô fazendo ela Porque tem muito pedido dessa fantasia, tá? Então, aqui a gola é no branco, no setinho branco A gente vai passar uma costura aqui e aqui, tá? Então, aqui a gola é no branco E vamos fazer piques Vamos virar a nossa peça 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 Passar uma costura de segurança aqui 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 Passar uma costura de segurança aqui, tá? Passar uma costura de segurança aqui, tá? Passar uma costura de segurança aqui 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 Vamos lá. Está do mesmo tamanho, ok? Agora, vamos pegar o nosso filete. Dobre uma vez pra dentro. Outra vez pra dentro e uma vez no meio, tá? E coloca a nossa manguinha aqui. Vamos lá. Tchau. 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 E aqui vamos fazer de volta. Tchau. 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 Então, uma coisa vamos fazer com o outro, tá? Vou dar uma vez pra dentro. Então, vamos lá. E aqui, vamos fazer. Aqui, ó, a costura aqui é o redor e puxar o fio. E aqui, ó, a costura aqui. Aqui, ó, a costura aqui é o redor e puxar o fio. Aqui, ó, a costura aqui é o redor. Vamos pegar a nossa mãozinha agora aqui. Vamos passar a costura aqui por tudo, tá? Vamos lá. 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 Cortar certinho, tá? Cuidando pra não cortar a linha. Eu não falei pra vocês, mas a gente vai usar monta acrílica, tá? Pra encher. Eu acho que eu esqueci de falar pra vocês isso. Tchau. 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 Vamos virar a nossa peça Vamos virar a nossa peça Vamos virar a nossa peça Viramos a peça aqui Vamos pegar a manta Vamos encher os dedinhos primeiro Vamos virar a nossa peça Como eu disse, com o filtro é bem mais fácil É melhor, tá? Vamos virar a nossa peça Vamos virar a nossa peça Vamos virar a nossa peça Aqui vamos pegar esse molde aqui Fechar aqui Vamos pregar aqui, tá? Antes de nós encher bem aqui Vamos pregar Essa parte maior aqui é pra cá E essa parte aqui é aqui, tá? Vamos lá Vamos virar a nossa peça 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 Pegamos, vamos continuar enchendo Vamos virar a nossa peça Vamos virar a nossa peça Vamos virar a nossa peça E vamos pregar aqui Mesmo no direito, tá? Porque depois a gente vai passar uma linha preta aqui Pra ficar Esse aqui sopra Depois a gente vai passar uma linha preta aqui Então vai esconder a costura Vai Então por isso que não precisa costurar novo Ele vai ficar aparecendo mesmo, tá? Vamos virar a nossa peça Vamos virar a nossa peça Vamos virar a nossa peça Depois a gente vai fazer Depois a gente vai preparar os dedinhos ainda, né? Vai colocar mais A princípio A gente vai preparar bem os dedinhos Mas a princípio ficou assim a nossa mãozinha, tá? Vamos pegar a nossa peça Vamos pegar a nossa saia Saia menor Pegar uma na outra Vamos pegar a nossa peça Vamos pegar a nossa peça E aí Vamos pegar a nossa peça Você pode fazer com uma série só aqui também, tá? Aqui eu vou despontar. Ficou assim, reserva. Vamos pegar a saia maior. Vamos fazer a bainha aqui. Vamos lá. Vamos pegar uma saia na outra aqui, um meio aqui, né? Vamos pegar o meio certinho. Vamos fazer um pique. Achar o meio certinho dessa aqui também. Um pique. Pique com pique aqui. Vamos franzir as saias. Vamos. 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 Vamos lá. 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 Vou marcar o meio aqui, pique da saia, até onde vai a saia, vou marcar aqui, tem o pique da manga também. E os piques feitos, vamos abrir o nosso molde. Todos eles tem pique, ó. É só prestar atenção nos piques. Vamos pegar uma das nossas peças, aqui, peitilho. O nosso filete da guia. Passamos a costura do nosso filete da guia, vamos virar ele. Vamos. 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 Virado o nosso filete da guia, vamos pegar. O nosso meia gola. Preparada a nossa meia gola. Aqui, vamos pegar o nosso filete. O nosso peitilho. Pique embaixo, pique em cima, a gente vai colocar bem no meio, tá? Aqui. Vamos. 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 Colocado, vamos colocar o nosso leite da guia aqui. Assim, vamos pegar a nossa gola. Aqui, vamos pegar a nossa gola aqui. Gola pregada. Vamos pegar a nossa manga, nossa manguinha. Lembra dos piques que a gente fez. Início, final, aqui é o meio. Então, a gente vai pegar o meio. Que é aqui. E vai me empregando. 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 Vamos lá. Ficou assim. Agora, vamos colocar a nossa saia. Antes de pôr a nossa saia, vamos pôr os nossos botõezinhos aqui, tá? Agora, vamos colocar os botões, então. Antes de pôr a nossa saia, vamos colocar os botões aqui. Antes de pôr a nossa saia, vamos colocar os botões aqui. Então, agora, aqui colocamos os botões, vamos colocar a nossa saia. Também tem marcação, ó, a nossa saia. Vai daqui até aqui. É só prestar atenção. Daqui até aqui, ok? Vamos lá. 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 E a gente vai passar uma costura por tudo. Vou deixar só aqui um pedaço aqui pra gente tá virando a nossa peça, tá? Vamos lá. 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 Vamos. Vamos lá. 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 E assim ficou pronto. Virada a peça, a gente vai prespontar e já aproveitar e fechar aqui esse buraco que ficou aqui, tá? Bora lá, vamos prespontar a peça toda. E assim ficou pronto. 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 E aí 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 Aqui, ó, passamos uma costura aqui. Agora, vamos... Aqui, ó, daqui... Pra cá A gente vai... Fazer uma marcação Pra ele ficar assim, tá? Ó Com a linha preta mesmo, tá? Com a linha preta mesmo, tá? Vamos pegar daqui... Ó, daqui... Aqui... Vou fazer... Um nozinho... Ó E aqui A gente vai... Ó Aí a gente puxa assim, ó E faz a marcação das... Da mão, olha só Tá? Ok? Então, a gente puxa assim... Puxou bem... Vai lá de novo... Puxou bem, ó... Puxou bem... Puxou, tem... E agora, vamos fazer os ossinhos aqui. Ok? Até aqui. Agora, vamos fazer os ossinhos aqui. Cada dedinho, a gente faz um ossinho. E agora, vamos fazer os ossinhos aqui. Vamos ver como é que tá ficando. Nós vamos colocar ele aqui, tá? Vamos colocar ele aqui, ó. Na roupa da bandinha. Fica assim. Essa é a parte mais demorada. Agora aqui, daí a gente vai fazendo uma costura atrás da outra aqui. Pra dar o desenho da mãozinha, ok? A gente vai fazendo as costuras, ó. Um ponto atrás do outro. E aí, ó. Próximoujące. E aí, ó. Amém. Um ponto atrás do outro aqui também. Amém. Amém. Se você tiver linha de... Bordado é melhor, tá? Bordado é melhor. 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 Vamos lá. Ficou assim a nossa mãozinha, ó. Ó, só você vincar aqui e vim vincando, né? Tá? Ficou assim. Aí, aqui é onde a gente vai pregar a nossa mãozinha, tá? Você pode colocar velcro tanto na mãozinha quanto no vestido aqui nessa parte, pra você tá retirando a mãozinha a hora de lavar. Mas, eu vou pregar aqui, mas se você quiser colocar velcro, pode ser. Aqui, tá vendo que sobrou a nossa palma da mão aqui, ó. A gente vai pegar aqui, colocar um alfinete. Porque é aqui o lugar dele, tá? Você pode também tá colocando um velcro aqui na mãozinha, né? Pra poder tá tirando, né? Caso você queira tirar. Aqui, a gente vai. Tá vendo esse dedinho aqui, ó? Ó. A gente vai dar um... Uma... A gente vai... A gente vai arrumando os dedinhos aqui, ó. Assim, tá? A gente vai dando um arremate neles, pra eles ficarem com a forma certinha aqui no vestido, ó. Aqui, a gente vai dar um arremate. A gente vai dar um arremate. Mais um. Aí, você vai arrumando. Olha só. Aqui, mais um. Aqui, mais um. E aqui, esse outro aqui. Dedão, no caso, né? A gente vai dar um arremate. E agora, a gente vai passar aqui onde a gente tinha colocado o alfinete. Vai ficar assim. Fazendo contorno certinho. Então, ficou assim, gente. Assim, o nosso vestido, a nossa fantasia da Vandinha. Vamos ver como ficou. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. Gostei de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Bora fazer muitas roupas pet. Bora aproveitar aí o verão. Bora aproveitar o carnaval. Começar a fazer fantasias aí, gente. Essa fantasia aqui foi pedido muito, muito, muito. O pessoal estava pedindo demais. Então, fui obrigada a desenvolver uma fantasia da Vandinha. Só o vestido eu achei que era muito básico. Então, resolvi estar fazendo, incrementando, colocando a mãozinha. Eu acho que deu um charme a mais. Tá bom? Então, beijinhos pra vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Até a próxima. Eu amo muito vocês. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau.